Legal sim Traboedas, traboedas tirosada que acompanham o canal O negócio é o seguinte Domingo, hoje né Primeiro episódio do nosso vlog aqui do canal E o negócio é o seguinte Olha só, hoje é domingo Agora são 7 horas e 40 minutos 7 horas e 38 minutos São 20 para as 8 da noite Eu estou chegando aqui no galpão Eu vim preparar a minha agenda Agora eu vou conversando com vocês Primeiro eu vou preparar meu chimarrão Que eu sempre chego aqui Quando eu vou fazer alguma tarefa Que eu tenho que ficar aqui no galpão uns minutinhos Eu dou jeito aí de preparar um chimarrão Tá bom? Vamos lá, aqui é a nossa cozinha de galpão Bem humilde, bem simples Cozinha aqui é só pra gente guardar os mantimentos aí Ter onde o cara fazer uma comida Quando precisa Onde a gente tem aí a possibilidade de estar Se alimentando também Fazendo um coffee break também, né Dando uma paradinha, uma pausa no trabalho aí Pra poder Tá se alimentando Olha só, esse negócio é o seguinte Eu vou vir aqui pro meu escritório Que é aqui onde eu gravo os conteúdos Os conteúdos aqui do canal Eu gravo aqui Outros conteúdos também eu gravo aqui Aulas também, pode ver Tá A bancada aqui atrás tá meio bagunçada Mas eu deixei a bancada assim Essa bancada eu arco meio Pra poder fazer as gravações dos tutoriais E gravar as aulas também E o negócio é o seguinte É E o negócio é o seguinte É assim ó Eu quero dizer pra vocês aí Que Que Esse primeiro episódio Eu quero tá Mostrando pra vocês aí Um pouco da minha rotina aí Que começa praticamente no domingo Né Meu trabalho começa no domingo Mas assim Não é que Eu venha trabalhar É Feito um louco Não é isso Eu venho aqui domingo E eu faço o seguinte Eu me sento No computador Tranquilo Calmo Sozinho E orquestro toda a minha semana Programo toda a minha semana Às vezes até cerca aí de Quinze dias pra frente aí Eu organizo Né Eu chego aqui Preparo meu chimatão Certo Venho aqui e preparo meu chimatão E E monto a minha agenda Olha só É o seguinte Quero dizer pra vocês Que essa bancada aqui atrás Eu arrumei ela Esses dias Eu arrumei ela Eu fiz um conserto nela Modifiquei ela Na verdade Ela é mais baixa Que a bancada do Do computador É um móvel De computador É um móvel De escritório Mas ela é um pouquinho Mais baixa E eu deixei ela toda adaptada Pra poder estar gravando Os tutoriais E eu quero arrumar aqui Nesse painel Que eu arrumei Que eu ajeitei Eu quero botar as ferramentas E eu quero fazer Um vídeo Em cima disso aí Quero trazer um vídeo Em cima disso aí Montando o painel Organizando Arrumando ali Também E o seguinte Mostrando aí pra vocês Já passando aí Novamente Uma dica pra vocês Eu venho aqui E o que eu faço Eu abro meu computador Tá E clico aqui Já no meu No íconezinho Aqui do Do meu Google Drive Tá Eu utilizo o Google Drive Pra mim tá Montando a minha agenda E aqui eu tenho Os conteúdos É Contos pra Facebook Instagram Enfim né Tenho as minhas Agendas de trabalho Durante a semana Né Tenho a minha Agenda pessoal também Tenho tudo aqui Organizado De forma organizada Empresa, físico Galvão no Guasqueiro Aí eu tenho tudo Organizado aqui Tá vendo Então aqui eu tenho Vou mostrar pra vocês Aqui rapidão Vou virar aqui Vou mostrar a tela Do meu celular Vou mostrar a tela Do computador E como eu havia aí Ter dito Eu tenho aqui né O meu Google Drive Onde eu abro O meu Google Drive Aqui tá E tenho a minha agenda Aqui ó Empresa, físico Galvão no Guasqueiro E aqui eu tenho Em agenda Em agenda propriamente Tem agenda de trabalho Capas de livros De gestão Olha só Encomendas Tem agenda de encomendas Né Tem uma Essa eu não me lembro O que eu tenho aqui Mas depois eu reviso Ó Tenho folhas de encomenda Os gastos Esse aqui tá como Gastos gerais 2021 Mas ele abre a planilha Ele tem 2022 Se não me engano Junto Aqui num cantinho Embaixo Aqui Não Esse aqui é o modelo Não Esse aqui é o modelo É Aqui ó Deve ser este aqui Ah Este modelo novo Que jóia Show de bola E aqui ó Como eu havia dito Gastos gerais 2021 Mas ele tem ó O ano 2021 E 2022 Que começou Uma década Em 2021 Então eu começo do zero Tudo novamente Até 2030 2030 fecha A década de 2020 Até a década de 20 Dos anos 2000 E como eu havia Ter dito É isso que eu faço Todo domingo Eu me sento aqui E organizo A minha semana de trabalho Pra não sair Nada fora Daquele planejado ali E eu poder obter O máximo de resultado Possível Dentro do Mínimo de esforço Necessário Pra que sobra Um tempo Pra que eu possa Resolver algum entrave Algum problema Porque sempre pode acontecer Algum problema Durante a semana Pode acontecer Durante a semana Algum imprevisto Algo que saia fora Do roteiro E enfim Fica aí Esse primeiro episódio Aqui Do nosso vlog Aqui Do Do canal Eu de fato Não tenho nome Pro vlog ainda E eu conto aí Com o teu apoio Conto com a tua ajuda Na sugestão Dos nomes Então deixa Então deixa no comentário Pra nós Então fica aí Como dica Pra tu Tá fazendo Pra ti Aí no teu ateliê Também Tá bueno Tu poder Começar a tua semana Dessa forma Assim né Eu sempre deixo Domingo Porque ó Tá o silêncio Tá tranquilo Tá calmo Não tem muita zoeira Às vezes tem algum Vizinho que escuta Uma música Mas logo já passa Mas geralmente Esse horário Tá tranquilo Tá sereno Então é o horário Que eu posso Organizar a semana Aí Bem tranquilo E eu te recomendo Que faça o mesmo Que tu siga Essa dica aqui Desse primeiro episódio Do nosso vlog Aqui Do canal E também Eu conto aí Que tu possa Tá me dando Uma sugestão De nome Pro vlog Porque enfim Eu não criei um nome Eu vou deixar Esse nome aí Pra vocês criarem Esse nome pra nós Desenvolva um nome Vlog Do artesão Vlog Enfim Desenvolva um nome Se não Eu não criei De fato Realmente eu não criei Um nome Então fica aí Como sugestão Pra vocês me passarem Nos comentários Aqui embaixo E se tu tá me vendo Pela primeira vez aqui Né Eu não me apresentei Mas tá tudo bem Eu sou José Rodrigo Dói Dias E ó Te inscreve aqui no canal Aciona a campana Pra que assim o YouTube Te avise Quando eu postar Um novo conteúdo Em cima aqui Do meu dia a dia De artesão Capricha aí Aperta o dedão No gostei aí Pra que assim O YouTube entenda Que esse conteúdo Tem valor E possa levar Pra outras pessoas Outros artesãos Também poderem Tá vendo aí Como é o dia a dia De um artesão Profissional Valeu Chiruzada Que assiste o canal Obrigado pelo carinho De todos Obrigado pelo incentivo E vamos tocando aí Esse é o primeiro episódio Da nossa série Do nosso vlog Aqui no YouTube E era isso aí E era isso aí então Chiruzada Valeu aí Obrigado pelo carinho De todos aí Obrigado por estar Sempre acompanhando É o seguinte A gente se encontra aí No próximo episódio Aqui do nosso vlog Que ainda não tem nome Vai ficar na sugestão Pra vocês me darem o nome Depois eu vou abrir votação Em cima de qual nome A gente vai dar Pro vlog aqui Do dia a dia aí Do ateliê De um artesão Profissional Tá vendo Um grande abraço E até o próximo episódio Tamo junto Até o último suspiro Eu recomendo Que faça o mesmo Que tu siga Essa dica aqui Desse primeiro episódio Do nosso vlog Aqui Do canal Qual sugestão Tu tem de nomes aí Tá vendo Vamos abrir essa pesquisa aí E esse aqui É o primeiro episódio Do blog Do vlog Aqui Do nosso canal E esse aqui Então é o primeiro Então fica aí Como dica De tu estar fazendo E também Eu quero te dizer E aí Tchau.